Trabalhar com ele, para mim foi um prazer encontrar uma pessoa com a sua competência, a sua maneira de gestir os jogadores. É uma pessoa, para mim, dentro do mundo de treinadores, fora do comum, na sua maneira humana que ele tem. É mais uma cara muito preparada, e eu acho que os jovens, especialmente aqui, têm que ser muito felizes, porque ele era professor também na universidade, se não se lembra bem, ele é preparador físico, então tem uma educação diferente, que permite a ele ter uma capacidade de comunicação muito boa. Mas é uma pessoa que eu acho que merece mais respeito do que muitas vezes foi dado, porque o resultado dessa coisa difícil para o treinador, o resultado tantas vezes não tem nada a ver com o trabalho bem feito. O cara pode fazer um trabalho perfeito durante a semana, chega no fim de semana e não deu certo. Mas não deu certo porque foi mau trabalho, porque o outro time era melhor, porque tinha umas falhas individuais, porque, então, o mundo de treinadores não é fácil, né, nesse sentido. Mas eu acho que todo mundo gosta muito dele, o Botafogo confirmou ele de novo, todo mundo está unido, por o trabalho, convencido que o trabalho que ele está fazendo com a gente vai dar fruta. E aí